Dentro desse caminho, dessa jornada que as pessoas acabam aí escolhendo como coreógrafo, tem algumas coisas que não te ajudam muito a enxergar uma oportunidade ou então florescer nessa profissão. Atenção, isso é muito importante. Então, assim, existem muitas coisas boas e certas a serem feitas nesse sentido, tá? Então, você fala, ok, eu continuo nisso, eu amo isso, eu quero crescer, eu quero ter novas possibilidades. Vamos começar discutindo aqui sobre o que então não devemos fazer? Tá meio nebuloso, como é que você vai fazer então? Que passo a passo aí você deve fazer para se ligar nisso? E de repente você não tá sabendo como fazer, o que fazer, que caminho tomar. Então, vamos começar aqui falando o que não fazer, o que evitar, tá? Deixa eu só ver aqui. Trabalho dentro de um clube de esporte. A Carla Rodolfo e o frase. Dou aulas de jazz e coreografo alguns grupos. Trabalhamos com o objetivo de alcançar crianças e adolescentes. Legal. Pra amenizar essa vibe do TikTok. Caso com o que você disse sobre movimentar mais, amém. É isso mesmo. Hoje em dia, até a live do... A última live que eu fiz foi sobre não ser um coreógrafo de TikTok, né? É no sentido de que fica tudo, assim, muito pronto. Primeiro você entrega coisas prontas. Geralmente para serem copiadas. Então, não há um desenvolvimento psicomotor no sentido eu vou desenvolver um movimento próprio. Eu vou ver o que está no meu corpo. Não. Eu vou copiar uma coisa que já está ali pronta. Entregue. É uma coisinha curtinha, né? Só com outro objetivo, talvez, de seguir dor, de lacração, de se sentir parte. Mas não é o movimento que cria aquela consciência corporal, que desperta o interesse e o desejo pela dança. E aquele desenvolvimento que isso propicia. Mesmo que o aluno, a pessoa, ou até mesmo o coreógrafo, não esteja focado nessa questão aí que você está, né, Carla? Só o fato de desenvolver um trabalho em coreografia mais consciente, com técnica, a contrapartida, que às vezes você nem está buscando ela, mas que acontece, esse desenvolvimento do ser humano de forma mais integral. Então, muita gente acha que quando você está trabalhando o corpo, você está só trabalhando o corpo. E a questão motora, e a questão de ter mais coordenação. Mas pouca gente sabe que você também está trabalhando a inteligência. O nosso cérebro, ele é plástico. Ele é plástico no sentido em que ele se molda. Se você trabalha ele, ele é um músculo. Não que ele seja um músculo propriamente dito, tá? Mas ele tem as propriedades de um músculo. Ele se desenvolve, tanto com exercícios de cognição, quanto com exercício físico. Então, a pessoa, a criança que se movimenta, e se ela for ainda ela mesma criar o próprio movimento, é mais fantástico ainda, ela está ali, ó, musculando o cérebro dela, criando sinapses, né, através das sinapses ali, criando novos caminhos que tornam essa pessoa, sim, mais inteligente. Mais inteligente, mais flexível, no sentido de observar as coisas e não ter um julgamento pronto sobre elas, mas observar, ter um olhar mais crítico no sentido de se questionar sobre as coisas. Então, o movimento, a criação de movimento, torna, sim, as pessoas mais inteligentes também. Existem outras formas que são as mais óbvias, as mais conhecidas, mas talvez uma das menos conhecidas que as pessoas parem para pensar essa questão do movimento mesmo. E da criação do movimento, que eu diria que ainda exponencializa essa capacidade que o movimento tem, né? E aí nós, como coreógrafos, temos essa possibilidade mais de trabalho e podemos trazer isso. Vender isso, vender no seguinte, olha, você sabia que isso existe, isso é assim, e que você pode trabalhar com os alunos aqui da escola nesse sentido para torná-los mais inteligentes, mais aptos, mais capazes? Vocês entendem, gente, como a coreografia tem bastante possibilidade de campo de atuação? Obrigada, Carla, pela tua contribuição. Então, vamos voltar ali. Então, se a gente quer, se a gente entendeu essas possibilidades, então, vamos embora. O que a gente deve evitar de fazer para não se afastar desse caminho? Desse caminho que a gente pode evoluir, que a gente pode florescer nossa carreira como coreógrafo. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer nenhuma das possibilidades, porque são bastante, tá, gente? Vamos lá. Dividir a sua atenção com outras modalidades, principalmente quem está iniciando nisso, o pessoal mais jovem. Por quê? O que eu percebo? Eu sei que não é muito fácil o começo, tá, gente? Então, as pessoas, às vezes, têm a questão financeira, têm boleto para pagar e acabam fazendo milhares de outras coisas juntos, sabe? Vai para a dança, coreografa, aí vende docinho, faz fotografia, faz figurino, vai trabalhar numa loja, numa padaria. Não há nada de errado com isso, e nem com essas profissões, e nem com essas atividades. A questão é que você acaba pulverizando a tua atenção. E o que a gente precisa é foco. Em toda a profissão, para a gente ser bem-sucedida, a gente precisa de foco, gente, tá? Então, enquanto você está lá fazendo outras atividades para dar conta do recado, financeiro especialmente, você está deixando de se especializar, de ficar bom e de enxergar as possibilidades dentro da coreografia. Então, eu sei que é difícil, né? Procura outras formas, veja a questão com a família ou com um parceiro ou uma parceira, enfim, o que você pode fazer para, ao máximo, evitar dividir a sua atenção com outras coisas e que você possa focar na tua atividade como coreógrafo, coreógrafa, tá? Evitar fazer milhares de outras coisas que vão pulverizar a tua atenção. Você não vai enxergar nuances, você não vai enxergar as coisas que do dia a dia vão te dar sacadas para você, além de perceber aquela riqueza da tua profissão, de você estar exercitando isso. Existem estudos científicos que dizem que você precisa pelo menos 10 mil horas praticando algo para você se tornar bom naquilo, para você se tornar referência naquilo, para você fazer aquilo com excelência e para você ter aquela mente que as pessoas falam assim meu Deus, mas como que a pessoa pensou isso, criou isso? É prática, gente, é transpiração. Nós estamos lidando com arte, com criação, mas isso não enxime a gente da prática, da transpiração, de botar a mão na massa, muito pelo contrário. Então, se você fica dividindo essa tua atividade que você quer principal com milhões, com várias outras, vai ser difícil você ter as sacadas, vai ser difícil você ter as horas necessárias para ter a excelência que precisa. tá? Então, não é só o bailarino que precisa estar horas e horas praticando lá, aquele que quer ser profissional nisso, né, para ter a excelência do movimento, da técnica, mas o profissional de qualquer área, o coreógrafo também, tá? se oferecer, por exemplo, se oferecer de forma muito amadora para realizar coreografias. Quando eu falo de forma muito amadora, eu não estou me referindo a salário ou ao retorno financeiro, eu estou falando postura amadora, tá? Com pouco planejamento ou zero, planejamento, postura, organização, tudo isso é necessário para você para você desenvolver um trabalho profissional. Você pode, no começo, quando você está aí, quando eu falo começo para quem quer desenvolver, ou então para quem ainda não se deu muita conta, não tinha se dado muita conta disso, mas agora vai dar um ponto de partida aqui, ó, diferente, né, entendendo as possibilidades de forma mais profissional. Você, nesse reinício, nesse começo, talvez você não vá receber ou você não vá ganhar muito por aquilo, mas a ter uma iniciativa, a tua programação já tem que ser profissional, já tem que ser organizada, já tem que ser com planejamento, tá? Então não pode ser aquela coisa assim, ah, eu vou ali me ofereço, vou fazer uma coreografia, eu escolhei uma coreografia, legal, ah, mas então eu não vou ganhar agora, então assim, eu vou ali a hora que der, ou eu vou ali correndo, ah, não vou pensar muito, eu penso lá na hora, e vamos ver o que que dá. Eu vou só pensar nisso, eu só vou me preocupar, me planejar a hora em que alguém fala assim para mim, ó, vou te pagar tanto, a hora que eu tiver um contrato assinado, não acontece assim, tá, gente? isso dificilmente isso dificilmente vai acontecer, mas a tua postura já tem que ser profissional, a tua postura já tem que ser organizada, já tem que ser planejada, você já tem que chegar com algo prévio, você já tem que ter levantado informação, é, quantas horas você vai ter de ensaio, qual que é o teu elenco, como que é esse elenco, o que que se precisa para trabalhar com ele, o que que é essa pessoa, ou essa escola, esse grupo, talvez até essa banda, esse músico, esse pessoal que te contratou, o que é que eles querem? Você já tem que estar preparado, o que que, aquilo que você descolou, às vezes para dar um apoio para um amigo ali, veja como oportunidade profissional o paga, já vá preparado, tá? Não entra nessa vibe, ah, porque não estão me pagando agora, porque o cachê é muito pequenininho, ah, tá bom, sai correndo de um outro evento, de uma outra situação, às vezes que não tem nada a ver, ah, vou dar uma improvisada lá, porque também não estou ganhando para isso, é para um conhecido, é meio amador, não, postura sempre é profissional, né, você vai estar vendendo o teu trabalho, você vai estar vendendo a tua conduta, você vai estar se planejando, tá? Não esquece disso, sempre, tá? Então, você tem que ter organização, esqueça, não ter organização, planejamento, de qualquer jeito, descolar o negócio de última hora e de última hora e lá fazer, assim, porque isso é o que não se deve fazer, tá? e aí Vamos lá.